Após passar por Belo Horizonte e Florianópolis, a atriz, cantora e bailarina Giovanna Tortorello se apresenta pela segunda vez em São Caetano do Sul, na sexta-feira, dia 17, no Teatro Santos Dumont, com sessão às oito e meia da noite. Que história é essa, Giovanna? É essa a pergunta que você vai se fazer a todo momento, enquanto você assiste ao stand-up show de Giovanna Tortorello, rindo de si mesma, dos outros e com os outros. Giovanna lhes apresenta a minha primeira vez, um show cheio de histórias mirabolantes.